Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais uma épica batalha e dessa vez são todos os 48 dinossauros já lançados aqui para o jogo. Vocês podem ver aqui ó, que eu tenho todos, eu coloquei um de cada um e galera, eles não estão modificados, lembrando, não vai ter nenhum modificado, nenhum. Aqui vocês podem ver aqui ó, todos 100% também, todos os 48 dinossauros, olha que da hora, olha que demais. Vai ser o maior Battle Royale nunca visto antes na história aqui do Youtube, então já deixa o seu likezão aí, compartilhe também para o pessoal ver isso aqui cara, nunca visto antes porque são todos os dinossauros, incluindo a DLC e também incluindo a nova atualização com o Endoraptor e os dinossauros do Fallen Kingdom e beleza galera, vamos lá então. Antes de começar eu só quero avisar que eu separei o Indominus e o Endoraptor, eles iam nascer juntos, mas agora eles vão nascer separados aqui em paddocks, separados eu deixei, mas estão todos os dinossauros, vocês podem conferir aqui ó, nenhum está modificado e vamos ver quem é que vai vencer né, carnívoro ou herbívoro? Lembrando que os herbívoros infelizmente aí, eles não se atacam ou felizmente, não sei, depende de vocês, mas eles não se atacam, então vai ser mais ou menos um herbívoro versus carnívoro versus carnívoro, porque a gente sabe que os carnívoros se atacam né, então vai ser muito louco e eu não sei mais galera o que esperar, sério mesmo, vamos ir liberando, vamos ter que liberar todo mundo mais ou menos ao mesmo tempo, então vamos começar aqui liberando já todos eles, liberar o Alossauro aqui já sinistrão, saindo, saindo e saindo, beleza, vamos liberar agora do lado aqui, vamos lá, saindo, desculpa aí se eu não consegui focar em nenhuma batalha, tipo focar só em algumas, porque galera vai acontecer 50 batalhas ao mesmo tempo, galera, é sério, vai ser uma loucura isso aqui, não tem, loucura total, vamos lá, liberando aqui, vamos liberar aqui também, vamos lá, caraca, liberar todos esses dinossauros, galera, todos eles, até eu liberar todo mundo já acabou né, capaz, vamos botar aqui agora, liberar a Indominus também, liberar aqui, aqui e aqui, ainda faltam alguns padroques, falta, vamos lá, liberar aqui, liberar os dinossaurão, espina ali ó, agora esse lado já tá terminando, galera, falta pouco, e beleza, todos os dinossauros já liberados, já tá começando aqui, alguns correndo, tem um sucumimos ali já, já tem um dinossauro com doença ali, eita, vai contaminar a galera, quem é que tá com doença? O Alossauro aqui ó, vocês podem ver ó, o Alossauro bonitão aqui ó, caraca, muito lindo, já eliminou ali, o Majunga já eliminou o Ticitonsauro, caraca, como é que se pronuncia isso, galera? É um Coritossauro genérico, vamos dizer, já tá tirando o Alossauro saindo ali, vamos ver se a gente consegue focar em alguma coisa aqui, vamos lá, olhar de alto aqui né, ali ó, opa, nossa, Baryonyx eliminou o Paxifalossauro, já era, retirado aqui, já tá correndo uma batalha, estirar Cossauro versus Indominus, vamos ver se tá ocorrendo mais batalhas pra lá também, aqui ó, 45 e 77, lá parece que o Indominus já eliminou ali o Mannequinsauro, caraca, aqui também, estirar Cossauro eliminado pela Indominus, vamos pegar mais batalhas aí, opa, Alossauro ali comeu o coitado do Arquitomimo, caraca, coitadinho dele, nossa, a Indominus já tá eliminando ali ó, opa, batalha de Baryonyx versus Sinoceratops, nossa, Baryonyx versus Sinoceratops, já tô lutando aqui, tentar pegar mais de alto, caraca, olha isso, o Alu tá ali comendo, vamos olhar mais de cima aqui, olha quanta luta ocorrendo simultaneamente, tirar Anossauro versus Carnotaur ali, será? Não, vamos ver onde é que a gente pode pegar algum dinossauro aí, deixa eu ver, galera, é muita batalha, sério, tô longo, e ainda tem mais dinossauro saindo dos seus podes, seus laboratórios, tirar Anossauro versus Majungatolo aqui, Majungasauro, aqui ó, 61 e 77, não, 73 e 61, opa, olha Indominus ali galera, olha Indominus, coitado Apatassauro, deitou Apatassauro em Indominus, caraca, aí tem alguns herbívoros correndo, tá cheio de, aqui ó, Carnotauro versus Anquilossauro, rabada na cara do Carnotauro, Anquilossauro tá com 45, lá é Torossauro versus Berenianix, opa, opa, olha ali, olha ali, nossa, deitou, caraca, Metriacantossauro deitou o Edmontossauro, deitadaço, ali eles tão correndo um pro outro, vamos tentar pegar mais alguma aqui ó, parece que o Espinossauro tá lutando ali contra o Giganotossauro, vou deixar eles batalhando, vamos pegar umas batalhas diferentes aqui, opa, ali tá uma briguinha, Deinônicos e Lofossauro, e aqui tá Endoraptor versus Sucumimos, exatamente, tá ocorrendo mais brigas ainda por aí, Endoraptor ali, olha isso galera, agora Endominus versus Stegossauro, ali já era, Endoraptor eliminou ali o Sucumimos, Sucumimos já era, em vez dos carnívoros se unirem pra tentar derrotar os herbívoros, porque eles estão em bem maior número agora, muito maior número, eles tão meio que lutando entre si né, os carnívoros, vocês podem ver ali ó, aqui é Metriacantossauro versus Ceratossauro, lá também Stegossauro eliminado pela Endominus, Tiranossauro eliminou o Maju Gatolo, Coitado, aqui o Anquilossauro também foi eliminado, vamos ver aqui, o Anquilossauro ainda tá vivo, eliminou ali um Anquilossauro genérico, Deinônico também já era, Velociraptor tá eliminado, Velociraptor eliminado galera, não, tá vivão aqui ainda, tá comendo aliás o Deinônico, lá no fundo ó, caraca, lá no fundo, Trike versus, opa, tá tendo duas lutas épicas, de Lofossauro versus Giganto Espino, e aqui do outro lado, Endoraptor versus Triceratops, olha que sinistro, mas ele saiu aqui, opa, será que o Trike saiu melhor aqui, não, vou tentar deixar alto aqui ó, a batalha, ó, de perto um do outro, que acabou, quem mais tem pra batalhar ali, ali ó, Velociraptor quer pegar o Dilophossauro, achei que o Dilophossauro tinha sido eliminado, mas na verdade é o Deinônico, não é o Dilophossauro que tá ali, o Dilophossauro tá vivão aqui ainda, ainda tem alguns Dilossauros, outro que caiu ali, será Tossauro eliminado, quem será a galera que vai ficar vivo, deixa aí nos comentários, quem vocês acham que vai sair vivo, tiranossauro ainda tá vivo? Tiranossauro foi eliminado pelo Chasmosauro, eu nem vi ainda por cima, é que é muita batalha galera, outro dinossauro caído aqui, caraca, Battle Royale louco, lembrando que a gente pode aí depois fazer uma versão full power todo mundo, e aí a gente pode ver que é o full power mais apelão aí do jogo, opa, como é que é o nome desse dinossauro? É um nodossauro? Ah, achei que era o outro spinossauro lá, mas a Indominus tomou, nossa, o nodossauro eliminou a Indominus aqui, tchau Indominus, vai pra casa agora, foi pra casa, Velociraptor correndo ali ainda, ainda vivão, Velociraptor de boa, quem que o Velociraptor vai correr? Vai pegar quem? A Indominus foi eliminado aí, o Indominus, será que o Indoraptor também foi eliminado? O Indoraptor, procurar o corpo do Indoraptor aqui, ali ó, Indoraptor foi eliminado, ninguém sabe pelo que galera, tá aqui caídaço, os híbridos todos foram eliminados aí, então aqui Carnotauro tá vivo ainda, eu acho que o Velociraptor também tá vivo, e eu acho que os herbívoros venceram galera, os herbívoros venceram, agora só tem de carnívoro o Velociraptor e o Carnotauro, só eles de carnívoros, o resto tá todo mundo, galera não tem mais como, os herbívoros venceram, eles não lutam entre si, os herbívoros, então galera, parece que os herbívoros ganharam, é, só tem o Carnotauro aqui e o Velociraptor lá, que sumiu, cadê o Velociraptor? Tá aqui o Velociraptor, é, o Velociraptor já é, já era galera, não tem, já era o Velociraptor, ele vai tá sozinho aqui, ó, o Carnotauro já tá com pouca vida, vai querer lutar talvez, não sei, cadê o, aqui tá o Velociraptor, Velociraptor é o que mais tem vida, agora só tem dois, Carnotauro e Velociraptor, depois a gente pode fazer uma revanche, lembrando pessoal, ainda tem muito herbívoro vivo, caraca, é que galera, eles meio que se focaram, né, os carnívoros, por isso que sobrou bastante herbívoro, opa, tá rolando uma briga aqui, ó, Carnotauro versus Charmosauro, acho que é Charmosauro, é, Charmosauro mesmo, vamos ver aqui a briga, cabeçada, 17 e 51, ui, aqui já era, cabeçada de novo, já era, Carnotauro eliminado, nossa, tomou o Carnotauro agora, ei, cravou, deitou, deitado aí o nosso Carnotauro e só ficou o Raptor aqui agora, o Raptor não vai vencer galera, então a gente vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado essa épica batalha, teve muitos, muitas batalhas ocorrendo na verdade ao mesmo tempo, nem conseguimos acompanhar, mas os herbívoros venceram aqui então, foi mais ou menos herbívoro versus carnívoro versus carnívoro, mas espero que você tenha gostado, então a gente vai fazer uma revanche aí depois liberando diferente, não vamos liberar em ordem, porque eu tava liberando daqui, de cá, pra lá, vamos começar agora aleatoriamente, então vamos ver se vai modificar depois no futuro essa batalha e também vamos buffar alguns dinossauros aí pra vocês, beleza? Ou todos, né? Full Power. Então a gente vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado e se divertido, por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a vocês, tudo de bom, até mais e tchau! Fui!